Primeira troca de pele aqui da King Snake. Olha que maravilha, muito bom. Primeira dentre muitas, né? Que ela fará aqui com a gente. Deixa eu pegar. Ela aproveitou a casinha. Vamos lá. Tirar com cuidado. Aproveitou a casinha pra ir, ó. Olhando aqui mais em detalhe a cabeça, a gente consegue ver a escama ocular. Dá até pra ver as manchinhas que ela tem na cabeça. Ela é toda manchadinha de preto e branco, né? Então, ó. A gente consegue ver a manchinha que ela tem nas placas que ela tem na cabeça. A escama tá toda perfeitinha, ó. A pele toda inteirinha. Dá pra ver as escamas de atrás, ó. São diferentes. Tá tudo direitinho. Tá perfeito, ó. Inteirinha, muda de pele. Até que eu consegui tirar sem rasgar. Foi sorte. Muito bom. Foi isso. Ó. Perfeito. Inteirinha. Então, foi muito bom. Agora eu tenho que procurar a cobrinha, né? Cadê a King? É um macho, tá? Eu tô falando ela, 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 mas é um macho. É uma King Snake macho. Vou tirar aqui a pedra. E ele tá aqui embaixo desse papelão. Pera aí. Cadê ele? Aí, ele aí, ó. Tem que aparecer, né? Trocou de pele, tem que aparecer. Peguei. Oh. Oh, bonitão. Trocou de pele, não vai aparecer. Tem que aparecer. Tem que aparecer. Entrou no meu casaco.